Vamos de volta a mais uma aula falando sobre segurança da informação, agora sobre um termo chamado backdoor. Observa, como nós estudamos na aula anterior Cavalo de Troia, que é um programa que chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado, mas na verdade que é muitas vezes realizar uma outra função sem o conhecimento do usuário, como até mesmo abrir as portas do computador para invasão de algum terceiro mal intencionado, tem muitos desses Cavalos de Troia que são dotados de um programa, de um recurso, de uma prática chamada backdoor, que seria a porta dos fundos vulnerável no teu computador, uma porta vulnerável. Imagina alguém invadindo o teu computador e instalando backdoor, quer dizer, instalando um recurso que vai permitir que algumas portas ou alguma porta do teu computador fique aberta, facilitando, fique vulnerável, facilitando novas invasões. Tenta imaginar essa situação, vamos associar isso com o Cavalo de Troia. Vamos imaginar que chegou um Cavalo de Troia no teu computador e tu não sabia que era, porque tu achou que era um presente, algo bem intencionado. Tu executou esse Cavalo de Troia e ele instalou backdoor no teu computador, quer dizer, ele deixou portas vulneráveis no teu computador. E agora, quando aquela pessoa que te mandou o Cavalo de Troia que então instalou backdoor no teu computador, agora o momento que ela quiser, ela invade o teu computador através dessa porta dos fundos vulnerável, através dessa porta que deixou uma brecha de segurança facilitando a invasão desse hacker ou do cracker. Backdoor é isso, essa porta que vai ficar vulnerável no teu computador, facilitando o retorno de um invasor a esse sistema comprometido. E é muito comum hoje em dia que um Cavalo de Troia, quando executado, instale backdoor no teu computador, facilitando o retorno do invasor permitindo que ele realize novas e novas invasões no teu computador ao momento que ele achar necessário porque ali se criaram portas vulneráveis permitindo o ataque desse invasor. Então, vamos verificar a parte teórica sobre backdoor. Permite o retorno de um invasor a um computador comprometido. A instalação do backdoor pode se dar de várias maneiras. É possível instalar backdoor através de um outro programa malicioso, como eu disse, um Cavalo de Troia. De repente, tu me diz, ah, mas como é que vai ter backdoor no meu sistema? Como é que vai ter essa porta dos fundos vulnerável? Como é que pode chegar isso no meu computador? Pode chegar através da execução de um Cavalo de Troia que então instala backdoor, deixa uma porta vulnerável e facilita esse invasor retornar a esse computador hora comprometido. Então, ele primeiro te mandou o Cavalo de Troia, o Cavalo de Troia instalou o backdoor e agora ele invade o teu computador várias vezes, a vários momentos, porque tu tem portas vulneráveis facilitando a invasão. Agora, isso também não precisa ser instalado só mediante Cavalo de Troia. Portas do tipo vulneráveis como backdoors podem ser instaladas no teu computador e verificadas através até mesmo de uma questão in loco. Alguém acessar o teu computador até fisicamente in loco, instalar programas do tipo backdoor para deixar o teu computador suscetível a uma possível invasão remota desse que instalou. Imagina alguém chegando na tua casa, pede para dar uma olhadinha no computador, instala backdoor e aí depois esse cara consegue invadir o teu computador através dessas portas vulneráveis que ficaram. Então, um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, isso é o que nós chamamos de backdoor, muito comum aí nas provas de segurança da informação. Por isso tem que ficar ligado aí nesse recurso chamado backdoor. Certo, pessoal? Essa é mais uma aula sobre segurança da informação. na próxima aula voltamos e é claro, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, é bem importante e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!